Esse Mundo Vou fazer uma viagem, conhecer o barretão Vou no lombo de um burro, vou traiado de peão Na garupa capoteira, na cabeceira um pacão Vou passar o pente fino, uma orelha e a equilina Como manda tradição Nós chegamos em Barreto, a cidade até parou Descemos pela avenida, encontramos o locutor E pegou o microfone e a turma apresentou É uns cowboy de Medeiros, 100% no ladeiro Em Minas já negou Nós saímos da arena, um velhinho nos parou Tirou o chapéu da cabeça e chorando perguntou De onde vocês vêm, de onde você chegou Eu também fui muladeiro, mas meu tempo já passou Vamos soltar a burrada, uma voz nos escutou Vinha um menino correndo e a comitiva parou Virou a vivela de prata, do bocino nos entregou Vocês leva de lembrança, foi o velho que mandou